Hoje é noite das putas, quero ver as putas descendo Hoje é noite das putas, quero ver as putas descendo Puta subindo, putas descendo, quero ver putas subindo, putas descendo Ela é amiga dela, ela não para de dançar Mas tá, ela é amiga dela, ela não para de dançar Ela é amiga dela, ela não para de dançar Ela é amiga dela, ela não para de dançar Vai, taca essa bunda pra cá Roça essa bunda pra cá Vai, sarra essa bunda pra cá Vai, roça essa bunda pra cá Taca essa bunda pra cá Vai, joga essa bunda pra cá Vai, roça essa bunda pra cá Vai, sarra essa bunda pra cá Vai, taca essa bunda pra cá Roça essa bunda pra cá Vai, sarra essa bunda pra cá Vai, roça essa bunda pra cá Vou te arrebentar sua puta, vou botar na tua bunda Quero ver você jogar, tá joga filha da puta Você tá em BH, então mexe essa bunda Eu sei que é puta, eu sei que é puta Eu sei que é puta, ela senta com a bunda Vai, sei que é puta, eu sei que é puta Eu sei que é puta, ela senta com a bunda Vai, sei que é puta, eu sei que é puta Eu sei que é puta, ela senta com a bunda Vai, sei que é puta, eu sei que é puta Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo O cavaleiro tá maluco, porra Tá cego É o Niel da Serra Alô amiga, a Vitinho e a Oteve soltou mais uma, hein